Gente, começando a medalha de novo! Seis meses antes, eu joguei agora essa missão bugou total no final dela. Puta que mete, que vai começar tudo de novo. Meu irmão, eles vêm de onde? Masalha, em Yemen. Essa casada está se apagando por meses. O que vocês estão expirando? Não retornos de vozes do país. E eles estão... Ninguém sabe onde esses caras estão agora. Uma casada positiva é algo mais. Algo mais rápido. Um dia de setembro aqui no Big Apple. O que eu tenho mudado? Vamos ver esse vídeo enquanto vamos lá. É um acidente que parece ser um acidente que aconteceu aproximadamente... Você vê isso? É um acidente. É um acidente. Isso é coordenado. Pode ser qualquer número de grupos. Mas eu acho que não há dúvida, isso é Al-Qaeda. Nós temos que entrar em frente. Vamos nos juntar os equipamentos. Voodoo, Preacher, Rabbit are all the way. A plane está esperando. O que você está indo? Dusty e Deuce vão ser felizes. These guys... Preliminário é que airstrikes foram successemos. Mas nós vamos ter que ficar com isso. aqui para o mérito, eu sei... E o aço. O que eu falei é... Não é isso? O que eu falei é que eu falei é que eu tenho... Sem dúvida... Não é isso? No lado desse lugar, eu não tenho que poder ir. Eu acho que vou olhar para as florestas. Ele andava, mas não saia do lugar, mostravam ele correndo, só que ele não saia do lugar Aí comecei a missão tudo de novo Puta que merda de bug, né gente Depois de meia hora de jogo Final da missão Drogando tudo de novo agora, porque o voodoo não conseguiu sair do lugar Afeganistão Kardec Voodoo, eu tenho Tariq's location, we're moving out Panther, is Wolfpack in position? Affirmative, Gardeus looks quiet from the south, he was Tariq Not yet, let us know if things change We'll go Hang on Voodoo I'm on it Is that Oose? Oose, Oose Move Way to keep your head, Voodoo Yeah, well that dude was a pounded trigger pressure away from losing his Mother, we're gonna maintain forecast back That dude said Taliban bugged out on Sunday Yeah, them and everyone else Well, keep your fingers on the triggers Voodoo, close the gap a little Are you sure Tariq has the intel? Lively seems to think so He knows something or else he wouldn't need all this security Going left What the fuck? Voodoo, we got company Who the hell are these guys? Roof, 12 o'clock One target 11 o'clock window Two targets Mother, we got a truck blocking us in on I-6 Got it Chechens Shit Get go, get go Muito fácil Muito fácil Muito fácil Mãe... Por 10 metros passando o crash site, o segundo destino. Estou sempre falando da bug dessa vida. Vamos lá. Bosta. Vamos lá. Apressar aqui. Vamos lá. Para recurar o tempo perdido de guerra da morte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falcone, 12 o'clock. No. Motha voodoo, what's your current position? Same position. Company to you. IBG. Clear. Motha, C-tunoco, a e-te capчик. Correto. Roger. 1-3 moving across the street. Roger. Voodoo. Move through the buildings. Safer to be off the streets. Solid. Rabbit. Through the buildings. Get to a hard point and link up. Check. Move. 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 Alright, on me. Tarik has to fucking explain it to them. Secure the area, link up and then we can think about it. Roger. Roger. Bugou de novo. Ah, it's here. We're outside. Move up the alley. Move up the loop. Move across the balcony. Second deck. Move. Rabbit. Watch your fires. Check. Coming to you. Flashback. Boom. One B alley. Low clock. Shoot us. Second deck. Shoot us. No. 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 Last assault. No... O que é isso? Oh! Goto! 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 Lights out. Nod, go black. This way. This way. Oh! Preciso de munição. Cadê esse cara? Isaac bugou agora? Cadê o cara? Cadê o cara? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Nãoucho. Quando vem aqui. A contar sua vida. Vamos lá. Não 두�avia. Vai ver. Vá. Vá. Voodoo, 1-3, topside. Lanças de movimento aqui. Mães mortos na terra. Roger, vim para você. Ravid, fora. Gostei, clã! Ah! Um, um... Mãe, lanchas de porta aqui. 2-4, movendo topside. Lanças de fios. Roger, Voodoo. Vamos lá, por aqui. Vamos lá. Droga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Things got assed up. Place is crawling with bad guys. Someone ratted us out. Shit. Do you have Tariq? We're on foot and moving to the location now. We'll go. Tariq's on the other side of town. We're close. Let's move. Check that break. Shooter, step it down. Keep cover. Tariq, you're with me. Voodoo, you're at it. Blank right. Move when we lay down some fire. We have ammo. Move, move! Get your heart point. Move, move. Get the brooked. Float apart. Find a two-formin. A big gun on the deck. He's dug in deep. Not for loss. Ram it, move up. Move, move! Get the White Boy. Move! Voodoo! Move! 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 Up and down! Ah, shit! Classe! Fuck you. Voodoo! Rabbit! You okay? I think so. We don't need Tariq to tell us where the bad guys are. Uh, I think we know. Yeah, right fucking here. Get outside! We can cover you! Okay. Randall, we're moving. Probably you're kind of in here. Fuckin' tangos! Roof! Up and down! Mark it down. Let's get all the way down! Fuckin' down! Doin' your full ammo. Janice? Clear! Go on, you can get up over here. Up you go! Fuck! Tariq flip mother. That house is gonna be a toll set up. House, this whole town is a set up. We're here, we're checking it out. Fresh bags and heads on swivel. If Tariq's in there, we're taking him alive. Let's move. There it is. Move your cover. Stay out, are you open? Check. 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 They're coming out! Right. Hey! Get to a hard point! Come on. Exit left. Get down. They're coming out. When are we? They're coming out. We have to run. We have to run. We have to run. We have to run. You will hang out. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Copy that, let's go. Resistir a parede. Parede. Drogamon. Drogamon. Copy that. We're moving out. Let's not waste time. Keep shooting, you have ammo. I'm running for half an hour. Oh my God. Jamie says they may have Tariq. Looks like a dozen dudes with guns and more crystal ammo. Let's hop on, Chess. Grouped. Rabbit, left to right. Contact left. Here we go. You loaded out. Slow the clock. Rest in here. Right. Move up. Get me down. Clear. Keep moving, keep moving. Keep moving. Thank you. Panther, brother. We're at the south door of the fort. We need a cave. What can you do for us? Roger that. We're gonna paint it. Wildfire, we'll take care of the rest. Tally your mark, Panther. Take cover away from that door. Shout out. Copy that, Panther. Incoming, take cover. Stand by. Time on target. Five seconds. Knock, knock. Let's move. Go, go, go. Shit! Contact! Head down! Fuck. Whoa! I see him. Move up, move up! Flord. Thaaf. Oh my god. Oh my god. F***. What a fuck. Your guess. You'll have to get out. You'll have to get out of the back. What a fuck. You'll have to get out of the back. Eu vejo ele! Move-off, move-off! Preacher, drag the truck! We're blown! Rabbit, flank left! Voodoo, eu vou pegar a gun. Você sabe quando se move. Roger. Drag out! Corre! On! Open it, Rabbit! Preacher, vamos lá! Roger! Contact! We might get more of that. Watch your corners in here, but move quickly. Voodoo, Mother, what's your status? Mother, we don't have a clean shot at that MG. On our way. Roger. Mother, no sign of Tariq. Check. We're moving and left the top deck. Watch your fires. Roger. Roger. Move in, once that MG's in care of. Roger that. Here. Hang on, Rabbit. Contact! Contact! What's he done? There's no! Hang on! 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 Stay down! Thanks, Mother. We're moving into the Koi Yacht. Heads down. Place is crawling with bad guys. Go! Go! Shoot! Mother voodoo! We fucking rattled the cage here. Target takes to the building across the Koi Yacht. Move up! Rabbit! The building! The building! Window! Second deck! We're moving. We're moving. Someone go! Wait for the truck! Come on! We're moving. When you're flying behind the truck! What? That was fine. We're moving. We're moving. We're moving. Desta vez não vai dar bug. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a galera? Foi nesse momento que deu o bug Ah, está aqui ele Cadê? Está aqui ele Não vai dar bug dessa vez Graças a Deus Vamos lá O bug tinha acontecido Era que o voodoo Ele estava do outro lado do cenário Não tinha um lado para cá Aí não dava para continuar Vamos lá 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 é uma briga tá triste nada Corte de guarda. Reload. Go soft. Doan de full ammo. Acho que está ali O que é isso, brother? Acabou a missão O que foi que foi que foi lá? Isso é o Talibã Eles têm espios em todos os lugares Eles tomaram tudo E deixaram Só que o mal Por favor, você tem que encontrar eles E encontrar eles e matar eles todos O que é? Por que nós devemos confiar ele? Para o que nós sabemos, ele nos colocou Por que nós devemos confiar você? Por favor Eu tenho uma filha Eu quero ela ir à escola Eu quero ela ser uma pessoa Eu quero uma vida Você não entende? Ok, eu entendo Onde é o inimigo? Cheia Cote Cheia Cote? O que é isso? É pasta Significa Vale dos Reis Cheia Cote Onde está? Onde está o ? Por que me? Onde está? Onde está? eu preciso de um barco maior